O aluno Murilo Rangel, do terceiro ano do curso de design de moda, foi o responsável por criar os figurinos da peça Quixotes, da companhia Cais do Porto, apresentado em junho aqui em Araraquara. Murilo, como surgiu o convite para criar os figurinos da peça? Bom, eu já tinha feito alguns trabalhos de atuação e de produção teatral com essa companhia, e aí como eu estou cursando o curso de design de moda, eles me convidaram para fazer a concepção desses figurinos para essa peça. Como foi o processo de criação? Bom, a peça tinha como intuito contrapor a alma do cavaleiro marginal com o artista e fazer essa posição romântica e de cavaleiros andantes e tudo mais. Como foi a confecção dos figurinos? Bom, eu optei por fazer uma reciclagem com roupas de brechó, então eu garimpei várias roupas e vários tecidos, aviamentos, lãs, então eu desmembrei todas as roupas e a partir disso fui construindo peça a peça. Qual é a principal diferença entre o figurinista e as outras áreas da moda? Bom, a moda abrange várias áreas, mas o figurinista tem como principal foco ou as peças de teatro ou os figurinos para a TV, então ele tem um foco exato, como os figurinos de teatro tem uma preocupação a mais, tem uma preocupação em como essa roupa vai se portar no palco, qual é a função dela para o ator e como ela vai passar para o público a informação que a peça traduz. Qual a importância do curso de design de moda e por que você escolheu esse curso? Bom, eu acabei escolhendo o curso para uma segunda opção, sem saber muito como seria, eu só sabia costurar na época e aí eu acabei me apaixonando pelo curso, como todas as suas vertentes que esse curso abrange, todo mundo se veste, todo mundo se preocupa com a moda e a moda reflete muito os aspectos sociais de todo mundo, de toda a sociedade, então eu acho muito importante esse curso, muito legal. E figurinista é a área que você quer seguir para a sua vida? Eu pretendo, tenho feito alguns trabalhos agora, eu acho que é a área que eu me identifico, que eu consigo trazer um pouco do teatro, um pouco das linguagens visuais como a arte para o meio da moda, então eu acho que eu vou optar por essa opção. Muito obrigada pela sua participação. Juliana Marsola para o Repórter Uniara. Música Música Abertura